salve salve família tudo certo com vocês aqui é o piazinho mais um vídeo pra vocês aqui no canal se estão ligados se inscreve neste canal deixe o like no vídeo e compartilha aí o conteúdo se estiver curtindo morou para trás para a câmera seguinte família é se você quiser me seguir na rede vizinha vou deixar o link aqui pra você pode estar me seguindo a roubar a cozinha da online e se você também quiser é conheceu como funciona o placar aqui no sistema de placar aqui do canal você pode dar uma atenção que eu vou deixar aqui pra vocês você vai lá clica e dá uma pausa ou 30 daquela estudada para você entender como funciona a partir de pontuação aqui no canal demorou e é isso família vamos para o vídeo aí entre crauk ea j versus baweb e mike zin batalha da norte e batalha de dupla né com autotune vamos ver como vai ser essa daí deve ser muito braba certo vamos lá Música 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 Virou hi-faz e migrou o chiquitá Isso é batalha da ordem Batalha da Norte Oh, 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 oh Peribara, peribara, peribara Peribara, peribara Oh, 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 oh 2, 3, 2, 1 Eles falaram, falaram, falaram Fiquei espelhante na parte do ano Só que do canto eu fiquei observando Eu não vi uma rima e eles soltando Oh, 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 oh Você quer vim, me bagunça a mim Todas as vezes que nós batalhou Resultado foi 2 a 0 provando que é ruim A Jota, você já filmou a webcam? É uma batalha? Não, eu só vi sendo jurado E reagindo a minha querendo migalha Vem aqui, ele vai reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar uma vergonha E não vai ser um homem pra ter essa atitude Isso que agora não dá, não se sabe Agora o crack é sincero Tá limitado, progelado O crack é subí, zero, zero Sabe não, mas não consigo agora Diz eu sei Esse eu vou aposentar Esse eu já aposentei E eu já tô dirigado Oh, 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 oh E o próximo vai ter o parceiro do lado Oh, 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 oh De chance com esses caras que vão ter Eles têm metade do clube 3, 2, 1, Viva! 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 4, 2, 1, Viva! 4, 2, 1, Viva! 3, 2, 1, Viva! 4, 2, 1, Viva! 4, 1, Viva! 4, 1, Viva! 4, 1, Viva! 5, 1, Viva! Virou doideira, virou doideira! Agora eu vou dizer, já decorei pro Thiago, mas não decoro pra você, e por isso eu tô ligado. Os caras me variou, eles não entendem, o seu novo esvago. Não decoro pra mim, geral, escuto, entendeu? Deve ser por isso então, que hoje é que você perdeu. A rima que é prosperar, decora na próxima. Rapaz, rapaz, vamos ver aqui qual foi o resultado. 16 para o Krauk e a J18 para Mike Zimbauweb. Eu acho que o Mikezinho começou melhor o round, pontuou muito bem, e o Krauk só acertou o ritmo depois do... No começo ele foi bem, mas no final ele foi melhor, do terceiro round. Então, Mike Zimbauweb ganharam a batalha pela pontuação. Vamos ver se os jurados e a plateia vão achar isso, ou vão dar a vitória para o Krauk. Porque como ele finalizou, talvez fica na mente do povo ali uma vitória dele, que na minha opinião não aconteceu, né? A batalha pisando e vamos daquele jeito. Aí, barulho, quem gostou das imãs de Mike Zimbauweb? Diferentemente, barulho, quem gostou das imãs do Krauk? E é isso, família, mais uma vez o resultado aqui que eu conto da contra. Eu acho que é a terceira batalha seguida que bate na trave aí. O acerto, certo? O... Eu errei. O... O cara que ganhou? Não, eu não errei. Minha opinião é que quem ganhou foi o Mike Zimbauweb. E na opinião da plateia lá e dos jurados, deu Krauk e AJ. O terceiro round eu achei bem equilibrado. Primeiro e segundo round foi aquilo lá que vocês viram. Primeiro round, Krauk e AJ foram melhores. Segundo round, Mike Zimbauweb foram melhores. E terceiro round, na minha opinião, se você pegar ali todo o conjunto do round, eu achei que o Mike Zimbauweb foi melhor. Na minha opinião, não deu Krauk. A minha opinião é essa. Espero que vocês entendam que aqui não estamos para acertar resultados e sim para passar uma opinião em cima de pontos técnicos em cada rima. e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like que é nóis. Falou! Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Tchau!